Olá pessoal, eu sou o Pablo da Audiobooks Encaternação e hoje eu trago para vocês esse livro aqui do Friedrich Solmsen sobre o Aristotle's System of the Physical World. O cliente me enviou o PDF e pediu que confeccionasse esse volume para ele. Lembrando aqui que a qualidade da impressão depende sempre da qualidade do PDF que nos é enviado. Esse aqui estava em perfeito estado, aqui a folha de rosto do livro, dedicado ao Werner Jäger. Bem interessante essa obra, com lombada abalada e douração simples na lombada e na capa. Se você tem PDFs de obras raras, esgotadas, que você queira ter em uma encadernação física com capa dura, é só entrar em contato conosco através de e-mail que está na descrição do nosso vídeo. Ah, se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber notificações dos vídeos que a gente posta durante a semana. Deixe seus comentários e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso serviço. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.